Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Salve Stalkers! Mais uma notícia sobre o Stalker 2 Porém, essa notícia eu publiquei no grupo Stalker Brasil há um tempinho atrás Essa matéria eu vi na VK VK é um tipo de Facebook, só que da Rússia Nesta matéria diz muitas coisas a respeito do futuro do jogo Serge Grigorovt disse O importante é manter o espírito da série Isso foi um boletim de imprensa fechada Ele dá alguns detalhes sobre o Stalker 2 Fala também sobre ele ser um possível MMO E diz também que o Stalker 2 será uma versão para a Nintendo Switch Eu vou deixar um PDF em português sobre a matéria E a fonte para quem não quiser baixar Ai galera, um recado importante Alguns canais brasileiros irão dar uma live de Stalker Vai ser nosso primeiro bate-papo sobre Stalker Ainda não temos uma data certa Mas logo avisaremos o dia Espero todos lá dando suas opiniões Falando o que vocês esperam sobre o Stalker 2 E muitas outras coisas Espero vocês lá Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau